Existem várias possibilidades, mas eu diria que em média 600 reais mais ou menos. Existem possibilidades com menos, existe possibilidade com mais, existem kits muito maiores e kits menores, mas eu diria assim, na média, as pessoas, o que mais ocorre é comprar um kit de aproximadamente 600 reais. E nele eu já saio com o meu e-commerce e eu posso começar a distribuir para a galera. Isso, já pode começar a distribuir o seu e-commerce para todo mundo. Pô, então eu vou começar já comprando o meu kit, porque se cada ouvinte aqui e cada empreendedor entrar lá dentro, eu já vou ter até um retorno sobre esse... Ah, agora despertou o empreendedorismo em mim, hein? E sabe o que é interessante também? Que você falou de retorno sobre investimento. Lógico que depende muito do engajamento do consultor, de como ele desenvolve, mas em teoria, a partir do primeiro dia você já pode ter um retorno sobre o seu investimento. Você adquiriu um kit, ganhou o seu site, você tem 4, 5, 6 amigos que já compram o kit e você já entornou no seu investimento.